Nesse vídeo da série Cadeia de Valor da Construção, vou mostrar como a tecnologia da TORUS é capaz de automatizar toda a jornada de venda de uma forma simples e objetiva, reduzindo o retrabalho. Tudo começa com o cadastro do empreendimento, onde informamos os dados da incorporação, como as informações e características do empreendimento, número de unidades e realizamos a geração em lote das subunidades. Após essa geração, já podemos observar o mapa de disponibilidade com o status de cada uma delas. Ainda no empreendimento, podemos informar os dados de repasse para sócios, as informações de integração com o nosso back-office e informações fiscais para a geração do SPED. Na tabela de preço, criamos um valor para as subunidades geradas. Esses valores podem ser calculados com base no metro quadrado ou importados via planilha. A tabela pode ser reajustada e possui vigência. Com a subunidade cadastrada e preço vinculado, vamos criar as regras de venda. No cadastro de modalidade, informamos todo o plano de pagamento e suas regras de reajuste. Também é possível informar os defaults contábeis e o modelo de cálculo para cada regra. Esse cadastro pode ser copiado entre coligadas, aumentando a sua produtividade. No contrato de venda, vinculamos a subunidade ao comprador e geramos o plano de pagamento para o envio de boletos. É possível informar os corretores para gerar a comissão da venda, fiadores do contrato e anexar documento. Com o contrato efetivado, pode ser realizado diversos aditivos para ajustes contratuais, como a troca de comprador, que é quando muda o adquirente da subunidade. Neste exemplo, estamos fazendo a sessão do Felipe para o Luiz e todos os orçamentos em aberto serão transferidos de forma automática. Outro tipo de aditivo é o renegociação de contrato, onde pode ser feita qualquer alteração no plano de pagamento em aberto do contrato de venda. As parcelas são atualizadas ao valor presente para garantir o saldo devedor correto de renegociação. O reajuste da venda possui parâmetros para atender toda a sua regra estipulada em contrato, como o reajuste até o vencimento da parcela, as datas que os reajustes serão contabilizados ou reajustar somente a parcela do mês para o envio de boleto. Ele pode ser executado manualmente ou agendado de forma recorrente, garantindo que suas parcelas do seu contrato estejam sempre com o valor atualizado baseado no índice informado. O processo de distrato é executado quando o cliente, empresa ou ambas as partes não irão seguir com a venda. No módulo de despesa, temos uma gestão recorrente das cobranças de despesas e os pagamentos. Os pagamentos dos repassos que estão vinculados à subunidade ou ao contrato de venda. Em definição de despesa, eu vinculo os parâmetros de integração e todas as subunidades da despesa. O processo de gerar despesa automatiza essas cobranças. Observe que é preenchido em lote a competência, vencimento, valores à vista e a praga, faltando apenas visitar o número do documento. A navegação da tela pode ser feita com o teclado para otimizar o processo. As telas de parcela e reembolso de despesa são uma visão gerencial de todos os lançamentos. Na apuração contábil pelo POC, calculamos as receitas e despesas, como custo encorrido e custo realizado. O processo é baseado no andamento da obra em um determinado período, utilizando regras e fórmulas como base de cálculo. No book de relatório, disponibilizamos vários modelos para controle gerencial das áreas. Em empreendimentos, temos posição de estoque, análise de custo, entre outros. Já nos contratos de vendas, temos a ficha financeira com database, que nos permite ver as informações no tempo de contrato. Quer saber mais? Acesse o nosso site e solicite o contato.